Fala pessoal do canal WWFChamps E bem pessoal, como prometido, hoje é domingo, dia de Payback e Pay Per View E é um dos dias que vai funcionar a nossa série de rivalidades em Pay Per Views Lembrando ai quem não viu o primeiro vídeo da rivalidade em Pay Per View, perdeu um pouco da explicação Vou estar resumindo a explicação aqui É de boa pessoal, para vocês entenderem Porque quando tiver faltando uma semana para um Pay Per View Eu vou estar fazendo uma rivalidade desse Pay Per View ai Um combate por titulo ou um combate normal mesmo, de rivalidade E eu vou estar postando na segunda, que é o começo de semana, para esse Pay Per View começar E no domingo que é o dia do Pay Per View, beleza? Então na segunda eu postei o combate no Feral For Away pelo WWChampion E hoje domingo eu vou estar postando um vídeo da rivalidade do Payback entre Sami Zayn e Kevin Owens Bom, essa rivalidade nunca vai acabar Sempre está essa rivalidade Essa rivalidade começa lá na NXT Takeover, Kevin Owens atacando Sami Zayn Tem partes no Rare Rumble Sempre está fazendo o seu debit eliminando ele E essa rivalidade eles nunca Eles dão sempre uma pausa de leves Mas depois sempre continua essa rivalidade Então eu vou estar pegando essa rivalidade Essa rivalidade tem muitas partes Mas eu vou estar fazendo essa parte do Payback Essa rivalidade da parte do Payback Porque tem Extreme Rules, tem Barrel Ground Então eu vou estar pegando essa rivalidade No Payback, beleza? Essa parte da rivalidade no Payback Tem várias partes, beleza? E eu vou estar começando Na WrestleMania 32 Onde o Kevin Owens ia defender o título No combate Letter Match Contra 6 desafiantes pelo título E aí lá no combate O Sami Zayn lá no momento estava só os dois Aí o Sami Zayn veio e deu um Aquele Aquele meio que Golpe dele lá Que ele pega o cara e dá um Follow Slam Eu não me lembro se é meio follow Slam Esqueci o nome do golpe agora Mas se não me engano é follow Slam Que ele dá Tipo que é meio que um signature dele Que ele joga o cara no corner assim Dá um follow Slam no corner meio assim E ele deu na escada E aí meio que ele estava perto de ser Campeão intercontinental Só que não acabou vencendo Acabou vencendo o Zack Ryder E aí o Kevin Owens meio que culpou o Sami Zayn Meio que culpou o Sami Zayn Porque só estava os dois no ring E aí o Sami Zayn deu um golpe No Kevin Owens que eu não estou lembrando agora Não sei se é follow Slam Estou falando coisa errada Mas eu não me lembro E aí ele culpou o Sami Zayn Por ter feito isso Porque ele estava só os dois Se o Kevin Owens batesse no Sami Zayn Ficaria sozinho ele e o titulo E ele ia pegar o titulo Só que aí o Sami Zayn atacou ele E aí o Kevin Owens ficou lá para fora E aí culpou isso Beleza Essa rivalidade pessoal Não teve muito Não teve muito como eu posso dizer aqui para vocês Não teve muito conflito entre esses dois Poucos Teve poucos né Entre eles ali Mas nessas semanas de rivalidade E aí beleza Aí no Raw após o WrestleMania 32 O Roman Reigns estava lá no Raw Falando que ele foi campeão e tal e tal E aí que começa tudo né Aí o Kevin Owens aparece Querendo pegar o outro titulo Cruz Jericho AJ Styles Kevin Owens E aí vem o Sami Zayn Eles começam tudo a se bater E aí o Sami Zayn põe o Kevin Owens lá para fora né Aí a gente faz um só side-dive E aí depois vamos ter um combate Fear or for away né No 1 Contender Eu achei que seria o Mizem Mas foi o Cesaro Mas aí o AJ Styles acabou ganhando e tal e tal Então isso não tem a ver com a rivalidade Bom Aí mais para frente a gente tem um combate né Entre AJ Styles, Cesaro e Chris Jericho e Kevin Owens de dupla né Eles estão lá fazendo um combate né Aí o AJ Styles meio que vence com o Cesaro né Acaba vencendo E aí no final o Sami Zayn vem né O Sami Zayn vem ali para tentar atacar né O Sami Zayn vem para tentar atacar o Kevin Owens né E aí o Kevin Owens vem e começa a atacar ele né Os seguranças meio que prendem ali o Sami Zayn Só que na hora que o Kevin Owens vem O segurança não consegue segurar E o Kevin Owens vem e ataca o Sami Zayn né Consegue atacar o Sami Zayn né E aí na outra semana né Na outra semana o Sami Zayn tem um combate contra o AJ Styles Um combate sensacional ali E aí né Como o AJ Styles já era o desafiante né Tinha que ter um combate E aí ele estava lá no combate e tal e tal E aí o Sami Zayn acaba perdendo para o AJ Styles né Num combate limpo Acabou perdendo normal mesmo Enquanto isso né O Kevin Owens estava lutando com o Cesaro né Foi lutar contra o Cesaro Como eu falei pessoal Não teve muita Nessa rivalidade não teve muito conflito entre esses dois Tipo a maioria foi o Sami Zayn lutando contra outro cara E o Kevin Owens também Como está agora né O Sami Zayn lutando com o AJ Styles acabou perdendo E o Kevin Owens lutando com o Cesaro Que também acabou perdendo para o Cesaro né Acabou tomando lá um neutralizer E saindo com a vitória do Cesaro Que ia enfrentar o O Demis no payback Pelo Intercontinental Champion E aí lá no combate no SmackDown né O Sami Zayn estava lutando com o Chris Jericho E aí teve um momento que o Chris Jericho O Kevin Owens estava meio que zombando ali com o Sami Zayn E aí o Chris Jericho veio ali com toda a velocidade E o Sami Zayn meio que empurrou assim Jogou ele para cima E o Chris Jericho caiu de cara em cima do Kevin Owens E aí o Kevin Owens meio que ficou bravo ali depois né Caiu aí o Chris Jericho e o Sami Zayn continuou lá o combate E aí o Kevin Owens veio e atrapalhou tudo Começou a bater no... No Sami Zayn ali O Chris Jericho se juntou também Ficou os dois batendo no Sami Zayn E aí veio o Jim Ambrose também Que estava numa rivalidade com o Chris Jericho E para você ver que nessa rivalidade do payback Entre... entre Sami Zayn e Kevin Owens A gente vai também Eu vou estar contando meio que a rivalidade do Chris Jericho e... E Jim Ambrose né Porque toda essa semana se passa junto com o Kevin Owens e o Sami Zayn também Então eu vou estar contando meio que duas rivalidades em um vídeo só né Mais ou menos assim a situação né E aí o Sami Zayn meio que né Meio que ajudou lá né O Jim Ambrose atacou o Chris Jericho E aí veio o Kevin Owens atacou o Ambrose Aí quando o Kevin Owens ia dar um... Um Power Bomb lá no... No... No Ambrose O Sami Zayn veio e deu um reluva kick E aí o Ambrose e o Sami Zayn Ficaram por cima né No SmackDown E aí na outra semana O Sami Zayn estava lutando com o Chris Jericho né Aí no momento lá o Chris Jericho meteu o dedo no olho dele assim Foi até o começo do Raw Primeiro combate do Raw E aí o Sami Zayn meio que se distraiu com um tapa no olho assim Levou um... Dedada no olho E aí o Chris Jericho acaba vendo no Cold Breaker E acaba vencendo o combate né Que o Jericho acaba vendo o combate Enquanto o Kevin Owens foi lutar contra o Jim Ambrose né Foi tipo assim Cada um misturando uma rivalidade entre si ali E aí no momento ali o... O Kevin Owens foi tentar um... Um... O Ambrose estava tentando um Roll Up E aí ele meio que saiu do Roll Up Encaixou um Derry Deeds E acabou vencendo o combate né E aí vamos para a outra semana Na outra semana né Também Foi um combate no SmackDown né Entre... E Sami Zayn E Jim Ambrose E Chris Jericho E Kevin Owens né Uma coisa que eu meio que sinto falta Era esses combates Tipo de tag team Porque... Eu entendo porque eles falharam Porque acabaram meio com esses combates Tipo... Pegar uma rivalidade dos caras do tag team Se unir com os caras de... Dos adversários do Nambuoka Tender pelo United States Champion E os campeões do tag team Dando o exemplo aqui Os campeões do tag team É... Se juntar com o campeão americano Para formar uma tag team Acontecia isso muito no SmackDown Eu até que gostava Porque... Agora o SmackDown como ele é ao vivo Ele tem mais coisas a mostrar entendeu Tem mais coisas Dá para montar desfichas de rivalidades Essas coisas Então... Eu sinto um pouco de falta desses combates assim Que juntava o campeão americano Junto com os campeões de duplas Eu meio que sinto falta disso Com os desafiantes de duplas Com os desafiantes do... Do título americano Eu meio que sinto saudade disso Mas... Como que o SmackDown começou a ficar ao vivo Eu até entendo né Porque eles não tinha como colocar nada no SmackDown Eu quase não via Porque o SmackDown não era ao vivo Então eles faziam isso Mas agora o SmackDown Como o SmackDown é ao vivo Não tem mais isso Mas eu gostaria cara De ter pelo menos uma semaninha Ou talvez até no Raw Seria legal mano Quem sabe a gente não vê isso né Por causa do Roman Reigns Seth Rollins e o Ambrose Vindo ai né Os três no Raw né Mas continuando lá a rivalidade né E ai no SmackDown Iamos ter um combate entre Kevin Owens e Chris Jericho E Jim Embrose e Sam Zayn E ai no momento lá O Embrose tava em cima da corda né O Sam Zayn tava lá fora Caído E ai o Chris Jericho vem E empurra ali o Jim Embrose E o Embrose acaba Batendo ali O Chihuahua né Calma diz O McAvoy e Roberto Figueroa Nas cordas E ai o Kevin Owens meio que Tira ele de lá E faz o pin E ele acaba vencendo né E ai sai com a vitória Chris Jericho e Kevin Owens né Com a interferência do Chris Jericho Ali meio que empurrando o Embrose né E ai no outro No outro Raw né O Sam Zayn tava lutando com o Rusev Acabou vencendo ali no momento do Roll Up O Rusev acabou vacilando E ai depois o Sam Zayn tá lá comemorando E vem o Kevin Owens e ataca ele por trás né Dá um murro no Sam Zayn por trás E depois vai embora né Deixa o Sam Zayn lá caído no chão E ai no SmackDown né Essa foi a participação do Kevin Owens no Raw né E ai no SmackDown né A Liga de Nações No tempo que era Liga de Nações Que era Shemes, Alberto Del Rio Rusev, Red Barrett Mas se não me engano o Red Barrett meio que saiu antes né Foi o primeiro a sair Eles tinham um combate né Ia ser Liga de Nações Contra Cesaro, Calixto e Sam Zayn E ai no combate lá O Rusev, o Alberto Del Rio Começa a brigar com o Rusev O Rusev com o Shemes O Alberto Del Rio sai Aí sobra o Rusev e o Shemes Aí o Shemes meio que O Rusev meio que sai Aí deixa o Shemes sozinho Aí o Shemes meio que Pra não ficar sozinho Contra três Acaba saindo também E ai o O Sam Zayn O Cesaro e o Calixto Acaba vencendo por Por contagem né Porque o Sam Zayn O Shemes acaba indo embora Então foi todo mundo embora né E eles acabam vencendo Por contagem né E ai agora vamos O Payback Pay Per View né O Payback Pay Per View Agora entre O combate entre O Sam Zayn e Kevin Owens né Bom Vamos começar aqui nesse combate Eu gostei bastante Desse combate né Pra mim um dos melhores Combates daquele Payback O Roman Reigns Até que foi legal também Mas esse combate Foi sensacional Os caras já se conhecem Bastante Eu adoro lutadores Que tipo Já tem aquele entrosamento É meio ruim Você ver repetidamente As rivalidades dele Mas até que é legal Você ver na hora da luta Porque compensa demais Os caras se entrosam bastante E o que teve em Semizem e Kevin Owens Os caras são totalmente Se entrosados Lutassem Sensacional Gostei bastante Turbaco Power Bomb Semizem Vindo ali no Kevin Owens tentando vir No Papa Power Bomb Semizem meio que Revertendo Aqueles só Side-Dive do Semizem Então cara Os caras fazem um trabalho Sensacional Pra mim um dos melhores Combates do Payback Eu não falo o melhor Porque eu não lembro De alguns combates que teve Mas sem dúvida nenhuma Esse daí foi o melhor Eu acho Combates sensacionais Momentos ali sensacionais Para ambos E cara Esses dois são foda demais mano Continuam fazendo Rivalidades e rivalidades né E aí lá no momento Do combate né Numa luta O Kevin Owens acaba encaixando Um pau para o Power Bomb E acaba vencendo o combate né E aí vem o O Byron Sexton Conversar com ele Falar entrevistas E o Kevin Owens falando Que ele é o melhor né Que não tem essa Que ele bateu o Semizem Chega Ele bateu o Semizem E ele é melhor que o Semizem E acaba saindo lá bravo Comemorando a vitória Porque Falando que é o melhor Do que o Semizem né Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo galera Se você gostou Não esqueça de deixar o gostei Se não é inscrito Se inscreva no canal E é isso pessoal E galera é o seguinte Dando um recado para vocês Que Os pontos positivos Os pontos negativos Do Payback Per Preview Vai estar saindo meio atrasado Então não vai sair na segunda Peço desculpa para vocês Eu não vou estar conseguindo trazer Então Vai estar saindo na terça-feira Os pontos positivos Os pontos negativos Do Payback Per Preview Beleza? Peço desculpa para vocês Mesmo Que realmente Esse feriado Meio que quebrou Meu calendário Esse feriado de segunda aí Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Galera Um grande abraço Valeu E fui E... Tchau Tchau Tchau